Na vila velha Pai, 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 chuba, pai, chuba Perrou capixada em favela Tudo junto, tudo em nós Só depois de ser que quer vir me ver Mando uma mensagem, cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Fida, latita, só linda, só que tu mais linda Estou das amigas, a cidade é a preferida Na vada rotiça, mexe bem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar É só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Ah, é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vai ter que descer Vai, pai, 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 chuba, pai, chuba Ah, vai ter que descer, vai ter que descer O que é que eu sinto de você? Só me depois de ser que quer vir me ver Mando uma mensagem, cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Fida, latita, só linda, só que tu mais linda Estou das amigas, só que tu mais preferida Mova da ratiça, mexe bem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Ah, é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Ah, é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vai ter que descer Ah, vai, 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 vem